Missão. Resgate impossível. Contanto que estejamos brincando com as garotas. É isso aí. Olhando para o grande oceano. Se bronzeando e engordando. Você vai ficar bem gordinho. Cadê os brinquedinhos da festa? Será que esqueceram da gente? Negativo. Deixe-me ver os convidados. O que estão fazendo em cima? Muito bem. É verdade. E o teu parceiro? Onde está? É verdade. Continue assim. Vem assim. Parabéns-nos. Continua bem. Certo. Obrigado. Não fale. Ótimo. Ótimo.